Chegando já a 21 minutos nesse primeiro tempo, 0x0, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, olha o Nilmar chegando, ganhou, vai fazer, bateu, gol! É do Corinthians! Nilmar com a número 9! Vai tentar a jogada individual, ele com o Rubem Júnior, pegou na marcação o Rubem Júnior, Souza ganhou, gol! É do São Paulo! Souza com a número 21! E aí ele tocou, deu aquele toquezinho, tirou o Fabom do lance, olha o Leandro, vem o São Paulo, vem o cruzamento, é bom, olha a sexta, gol! 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 É do São Paulo! Alex Dias com a número 11, batendo de primeira! Fernandes, agora o São Paulo está em cima, querendo o terceiro gol, cruzamento, olha o gol pitando! Gol! É do São Paulo! Lenilson de cabeça com a número 23! 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians!